Bom, a gente já falou rapidamente aqui sobre o desafio que é o da aula remota, isso nos casos em que os estudantes têm acesso à internet, têm acesso a um computador, têm pais em casa, não é a realidade do Brasil, aliás, pelo contrário, por tudo aquilo que a gente tem visto, né, há muitas diferenças e elas ficaram ainda mais gritantes nesse momento, né, mas olha, não é todo mundo que tem ali o pai e não é todo pai e mãe que tem tempo, disponibilidade e que se sente confortável, se sente, aliás, muito pressionado e com muita aflição de querer ajudar o filho e não conseguir nessas aulas remotas, né, Thaís? Porque a vida deles também mudou, né, Sheila? A vida dos pais, eles precisando trabalhar em alguns casos dentro de casa, outros sendo cobrados para voltar ao serviço fora e se sentem até culpados, a tal da culpa que a gente sempre fala quando diz respeito à educação, né, porque precisam voltar e se sentem culpados de deixar o filho em casa sozinho. E aí, Roseli, primeiro, é tirar essa culpa e tentar encarar da maneira que dá, né, família, família, a gente não adianta olhar o exemplo só do outro se ele não se encaixa para a gente, né? Eu vou começar com uma história, né, de um amigo que é especialista em educação à distância, ele é professor numa universidade nos Estados Unidos e assim que fecharam as escolas, ele tem uma filha de 11, 12 anos, e começaram as aulas remotas para ela também. Ele disse que lhe ajudou por dois dias e depois ele foi pesquisar e entendeu que os pais colaborando com os filhos com as aulas remotas mais atrapalham do que colaboram, do que ajudam realmente, né? Aí ele conversou com uma pessoa que fazia faculdade, uma estagiária, e foi ela que começou a ajudar a filha. Então, isso que as escolas estão demandando dos pais, além de todas as características pessoais de cada família, né, não é bom para criança, porque quando os pais começam a ajudar, eles começam com boa vontade, com muita paciência, a gente sempre fala isso, né, mas eles têm expectativas em relação ao aprendizado dos filhos. E isso faz com que a pressão cresça, o tom de voz cresce e pronto, termina o filho odiando, né, ter que aprender com o pai ou com a mãe e não querendo mais fazê-la remota. E há idades também que isso não é aconselhável, sete, oito, nove anos, é muito difícil focar a atenção na tela para aproveitar. Então, pais e mães, fiquem tranquilos, puderam ajudar, ótimo, não conseguiram ajudar, tudo bem, né, porque não é função de vocês essa.